Alguém pode me explicar o que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você tem sobre mim Meu coração começa a disparar Será que eu tô pirando? Você quer me provocar Você me olha e eu começo a rir Quando o melhor que eu faço é fugir Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Eu vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo Para eu não me apaixonar Será que são mesmo reais? Os sinais que eu percebi Talvez eu esteja me iludindo E você não esteja nem aí Mesmo assim, continuo a imaginar Eu e você pra mim parece combinar Eu sou a letra e você a melodia Com você, eu cantaria todo dia Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gostar Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo Para eu não me apaixonar Eu já notei que eu tenho que tomar cuidado Porque você é o que eu faço Porque você é o tipo certo De garoto errado É só você aparecer Pra eu perder a falha Confusão acontecer Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer E me diz por que eu gosto Tanto, tanto de você Foi seu sorriso, seu jeitinho De tentar me irritar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo Para eu não me apaixonar Eu juro, eu faço tudo